Fala Família FuteSport, trazendo mais um vídeo aqui no canal, então já deixa o seu like aí, se inscreve e compartilha Uma excelente notícia para Lionel Messi, Neymar e todo o Paris Saint-Germain Messi voltou a treinar e estará disponível para o jogo de amanhã contra o Manchester City E aí, quer saber mais? Até o final e vamos lá Então família, o que parecia muito difícil, aconteceu Lionel Messi voltou a treinar hoje com seus companheiros do Paris Saint-Germain Após mais de uma semana fora dos exercícios Messi tinha treinado ontem já, mas foi separado e hoje voltou a treinar com seus companheiros A dúvida ainda é para o jogo de amanhã contra o Manchester City Mas segundo as últimas informações lá da França, Messi estará disponível para esse jogo Mas começando do banco de reservas, porque está voltando agora Mas claro, é uma excelente notícia, ele já está praticamente recuperado Ainda pegando novamente a sua forma física Mas aí, deixou muitos torcedores felizes do Paris Saint-Germain Em ver Messi treinando com bola novamente Esse foi o vídeo, valeu, falou, fui! Música 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 Legenda por Sônia Ruberti